Bom dia. Vamos abrir aqui a nossa reunião de hoje, consoante edital de convocação, devidamente publicado no Diário Oficial, para a realização da segunda audiência pública, de forma semipresencial, que está se realizando hoje, 10 de março de 22, quinta-feira, com início às 10 horas e 15 minutos, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, sede do Poder Legislativo. A reunião de hoje, na nossa subcomissão, que está aqui à minha direita, o nosso decano, deputado Elionmar Coelho, à minha direita, casualmente, devia estar à minha esquerda, eu reconheço. E à minha esquerda, também por erro estratégico... Não, mas eu não quero trocar com ele, não. O secretário, não, desculpe, o deputado e dublê de secretário, Maxi Lemos. Hoje nós vamos ter uma exposição, ele já declinou que não vai fazer projeção, uma exposição oral sobre a organização da Secretaria de Infraestrutura, tendo em vista os investimentos do Pacto RJ. E, posteriormente, ao secretário, daremos a palavra à SEAB, que se faz aqui representar... Não tem a lista dos representantes... O doutor Ângelo deve estar chegando aí. da lista dos convidados. Monteiro. Ângelo Monteiro Pinto, que ainda não está presente. Pelo EMOP, o senhor André Braga. Pelo IAA, o senhor Marcos Roberto Mufarrege, que também está presente. e o chefe de gabinete do IAA, Riva Mar. Então, nesse momento, só falta, talvez, uma das âncoras fundamentais desse processo, que é a SEAB. Bom, esta subcomissão, secretário, senhores representantes das instituições, ela foi criada por uma junção das comissões de orçamento e de tributação, com o objetivo específico de acompanhar todos os investimentos do Pacto RJ. A comissão que se instalou logo depois do recesso, irá funcionar até o término dos nossos mandatos, porque o Pacto RJ são investimentos previstos para três anos. acompanhar, sob o ponto de vista das questões administrativas, das questões dos fundamentos legais e de mérito das contratações, e, fisicamente, os desenvolvimentos dos trabalhos. E não somente na área específica de obras. O Pacto é mais amplo do que os investimentos em obras físicas. Já ouvimos aqui, na primeira sessão, o que nós chamamos os órgãos de controle interno, de como eles se organizaram para monitorar, acompanhar, enfim, o Pacto RJ. Ouvimos aqui a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado, a Defensoria, a Defensoria, não, desculpe, a Secretaria de Planejamento e a Coordenadora-Geral disso tudo, do Pacto como um todo, que é a Secretaria da Casa Civil. A primeira sessão, a gente quis exatamente verificar os órgãos de controle interno. O Tribunal, junto com a Assembleia, que são órgãos de controle externo, terão um outro momento de se encontrarem. Feitas as preliminares, vamos dar início à nossa reunião, porque nós vamos trabalhar hoje até as 12 horas e 30 minutos. Tudo que eu presido tem hora de iniciar e hora de acabar, porque senão a gente, principalmente com deputados, e eu sou um deles, quando a gente pega para falar, não para. O secretário não é bem assim, acho que ele é mais comedido. Me engana que eu gosto. Mas vamos em frente. Queria registrar também aqui a presença da doutora Marquerita Abdala. doutora, sente aqui a mesa, por favor, que representa aqui a nossa CAERG, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Instituição que eu e Eleomar Coelho nos orgulhamos de pertencer, visto que somos engenheiros públicos. Ambos aposentados, mas somos. A gente não diz nem nossa, o CREA, para eles não ficarem assustados, porque o CREA é muito antigo. Mas vamos lá. Queria passar a palavra para o deputado secretário Maxi. E o Maxi está aqui à minha esquerda. É porque ele é deputado secretário. Se não fosse deputado, estava à esquerda, mas na outra bancada. Não estaria na direita. Não, à direita nunca. Então, vamos lá. O Maxi vai começar a fazer uma explanação sobre a organização, sobre o conjunto das obras, etc. E depois que ele explanar, a gente abre as perguntas aos deputados e, posteriormente, vamos passando a cada uma das instituições. Porque a gente quer ouvir sobre a organização da secretaria em todos os sentidos. Quem fiscaliza, quem supervisiona, quem gerencia, o que tem projeto, o que ainda não tem, o que precisa de estudo de viabilidade, se já foi feito, se está contratado, etc., etc. Por favor, secretário. Bom dia, Lúcio Paulo. Prazer em estar retornando aqui à minha casa de origem. Dia 2 estou aqui de volta. Cumprimentar aqui Eleomar Coelho. Prazer estar aqui com vocês, não só como deputado, mas como membro do governo do Estado. Cumprimentar a todos e a todas. primeiro dizê-los que eu fico feliz de, mais uma vez, ver o trabalho que vocês estão desempenhando aqui. Esse acompanhamento é importante, não só cumprindo a função do poder legislativo, de fiscalizar o poder executivo, fazer os acompanhamentos devidos, mas também a saída aqui é aquela colaboração de sempre, que tem sido uma marca registrada, principalmente sua, do Eleomar. Agora há pouco eu conversava ali com o Valdeck, pessoas que efetivamente têm prestado contribuição para melhorar as condições do Estado. Deixa eu fazer aqui rapidamente, para a gente ser um pouco prático, como é que funciona. Eu assumi a secretaria em julho do ano passado e ainda não tinha os recursos oriundos da venda da CEDAI, mas nós começamos a fazer o planejamento com vista ao crescimento orçamentário e financeiro que o Estado teve, fruto, inclusive, do trabalho que a Assembleia teve, independentemente do leilão de saneamento. Já existia uma recuperação no Estado do Rio de Janeiro, já tinha uma previsão de você ter um incremento orçamentário e financeiro por essa própria questão da recuperação que o Rio de Janeiro estava tendo. Então, ao assumir, o doutor Ângelo está aí, presidente da SEAB. E, doutor Ângelo, por favor, que também é engenheiro de carreira. Eu conheço, é engenheiro do DR. É. Quando lá eu estava, ele era um menino. É, era verdade. Então, o que acontece? Já não é mais menino. E... Nós, então, começamos a organizar a secretaria. Deu um pouquinho de trabalho, porque, na verdade, cada gestão funciona de um jeito. Nós optamos por delimitar de forma quase que 100% as atividades das companhias e da própria secretaria. Então, eu queria deixar aqui, por exemplo. Primeiro, o Instituto de Engenharia, ele, por muito tempo, infelizmente, ele foi um órgão que fornece mão de obra. Então, os profissionais de engenharia, de arquitetura, que estão lotados do Instituto de Engenharia, boa parte deles, eu diria que você, 90% hoje, estão espalhados na máquina administrativa. Então, o Instituto que era para estar ali projetando, que era para estar fazendo planejamento, ele, infelizmente, não tem o volume de profissionais que nós, efetivamente, precisávamos para fazer o trabalho do Instituto, que nós tínhamos intenção. Os poucos profissionais que estão lá são bons profissionais, aliás, excelentes profissionais, mas um número muito reduzido. Então, o Instituto de Engenharia, nós demoramos um pouco fazer um projeto para você ter uma... um grupo de gerenciamento e de acompanhamento de obras e de projetos. Demoramos um pouco para construir um projeto que hoje é feito com a PUC, Universidade Católica. Esse é um tipo de programa que é novo, com umas 60 dias, aproximadamente, e aí sim o Instituto de Engenharia começa a desenvolver as suas atividades que nós imaginávamos. Fazer projeto, fazer gerenciamento, acompanhamento, não execução de obra. Então, estamos chegando onde imaginávamos o Instituto de Engenharia. A EMOP, que foi, nas gestões anteriores, realizou muitas obras de infraestrutura, PAC, muitas obras de infraestrutura naquele momento, nós definimos que a EMOP iniciaria as suas atividades fazendo obras em próprios estaduais. Em próprios estaduais. Ficou definido dessa forma. O que é isso? Reformas de delegacia, reformas de IML, reformas de batalhão, agora o maior programa de reformas de batalhão da Polícia Militar da história, vamos reformar todos os batalhões, reformas de unidades de saúde, reformas de prédios administrativos. Então, nós definimos que a EMOP ficaria responsável pela reforma dos próprios estaduais. Não é que a EMOP não pode e não poderá fazer obras de infraestrutura e também não é que ela não fará obra, por exemplo, de habitação popular, dependendo da demanda que você tenha. Porque ela tem essa possibilidade, está prevista essa possibilidade nas normativas da EMOP. Mas, nesse primeiro momento, para organizar, a EMOP ficou responsável pelos próprios estaduais. Então, nós temos, agora, convênio com a Polícia Militar para a Reforma de Batalhão. Agora, fizemos, essa semana, um termo de compromisso com a Secretaria de Polícia Civil para recuperar delegacias. Nós temos recuperado unidades na área de assistência social. Por exemplo, Restaurante do Povo, a grande maioria, todas as, todas, a grande maioria, todas as reformas do Restaurante do Povo, o Restaurante Popular, antigamente, hoje, responsabilidade da EMOP. Então, a EMOP, nós estamos direcionando ela para cuidar de próprios estaduais. Volto a dizer aqui, não é que isenta nem retira ela de grandes investimentos, vai dependendo da demanda que se tenha. Então, essa é a atividade hoje que a EMOP está tendo. Obviamente que nós estamos preparados para fazer mais reformas de escolas, mas não está conosco. Nós temos pouquíssimas reformas, nós estamos fazendo projetos para a reforma de 33 escolas somente e estamos construindo sete ou oito escolas. Então, não é o nosso forte, poderia ser, mas não é o nosso forte. A educação fez uma opção nesse momento dela fazer as próprias obras. Então, o programa de retrofit de CIEP, por exemplo, não é nosso. Então, nós temos 33 escolas hoje que estão sendo projetadas para a reforma que já estavam em estágio avançado e estamos construindo sete escolas. Inclusive, duas ou três já estão em construção, tipo Guaratiba. Agora, nós vamos ter a Cidade de Deus, já com ordem de início, já para dar essa semana, já podia ter dado semana passada. Tem uma escola em Parada de Lucas. Então, são poucas, obras na área de educação que estão sendo feitas por nós, porque a educação fez a opção de usar o próprio departamento, subsecretaria de infraestrutura que ela tem lá, apesar de a gente ter essa possibilidade e ter espaço para fazer. Então, a EMOP faz esse tipo de atividade hoje. Assim, mercado produtor, são esses próprios. E a SEAB, ela está na essência dela, nós estamos devolvendo, porque, quando nós chegamos na secretaria, a SEAB vinha desenvolvendo uma série de atividades que fugiam um pouquinho da questão habitacional. Não é que ela não possa fazer praça, pode, mas, na essência dela, é a questão de habitação e habitabilidade. Então, nós colocamos a SEAB nesse trilho de volta, que é o quê? Reforma de unidades habitacionais, hoje nós temos um contingente muito grande de conjuntos sendo reformados, sendo licitados, e licitações marcadas. Um investimento altíssimo. nós estamos fazendo investimentos de infraestrutura dentro de comunidades de interesse social de habitação e, ainda não começou, nós estamos concluindo algumas obras de construção, daqui a pouco ela também vai voltar a construir pelo programa Casa da Gente. São vários projetos que estão sendo desenvolvidos lá. Então, deixe-me agora explicar, já que a gente falou desses três órgãos, como é que funciona agora isso. A Secretaria de Infraestrutura é a organizadora desse grupo de órgãos que tem embaixo dela. Então, vamos lá. Programa Casa da Gente. Onde é que ele nasce? Ele nasce na Secretaria de Infraestrutura. A demanda não vai para a SEAB, a demanda não vai para a EMOP. A demanda vai para a Subsecretaria de Habitação que existe na Infraestrutura. Lá, você tem o controle de toda a questão habitacional. a SEAB em primeiro plano e daqui a pouco com certeza a EMOP, elas são os executores. Não é que a Secretaria de Infraestrutura não vai executar, está executando também. Mas você tem hoje um acervo, o cadastro, a organização, o programa, ele é tocado pela Subsecretaria de Habitação que o subsecretário é o Alan Borges. Lá, você tem todo o acervo. Lá chega o pedido da Prefeitura para a construção de 100 moradias. Lá chega o pedido da Prefeitura para a construção de 400, 500 moradias. E lá é analisada essa demanda. Lá chega o pedido de todas as reformas de todos os conjuntos habitacionais. E é organizada essa demanda. E essa demanda, prioritariamente, é endereçada para a SEAB. Primeiro, por que isso é importante? porque tem que ter um gerenciador do programa, senão daqui a pouco você fica perdido. Você tem que ter alguém que cobre da SEAB, que cobre da EMOP, a execução e a boa execução. E isso é feito pela Secretaria, Subsecretaria de Habitação. Então, falando de Habitação, o programa Casa da Gente foi criado em setembro. então, antes de setembro, nós fomos concluindo o que estava paralisado. Então, você pega assim, unidades habitacionais em lais do Moriaé, quase 200 moradias, 11 anos parados. Nós retomamos isso. Todas essas obras paradas estão retomando, foram retomadas. O Arbardo Piraí já entregamos. Você pega a Areal, ainda da enchente de 2011, as obras estavam paradas. Nós retomamos as obras, fica pronta em 45 dias, aquelas casas, quase 200 casas, vão ficar prontas. E, paralelamente a essa decisão, nós, então, formulamos o programa Casa da Gente. O programa Casa da Gente tem três vertentes, tem três braços. Um, a construção de casas populares. E aí, nós fizemos um levantamento para chegar a um número de 10%, aproximadamente, toda a demanda de construção de moradias que o Rio de Janeiro tem, em torno de meio milhão, de 500 mil moradias. E fizemos um planejamento para cinco anos, independentemente da questão de quem governa, para você ter um, pelo menos, um rumo no enfrentamento dessa demanda que existe no Rio de Janeiro. E era necessário você ter um número para poder começar a trabalhar. E a construção de casas, que é um braço do programa Casa da Gente, tem a previsão de contratar, neste primeiro ano de programa, ou seja, de setembro do ano passado a setembro deste ano, 10 mil moradias. A nossa previsão é de contratar, a cada ano, 10 mil moradias. Qual é o critério dessas primeiras 10 mil moradias, Eleomar? Inicialmente, 7.340 moradias, que é uma dívida que o Estado tem com as pessoas ao longo desses anos. Por exemplo, 500 unidades ainda das chuvas de 2011 em Teresópolis. O projeto está pronto. Vai para o mercado agora para licitar. 350 moradias, já teve outra catástrofe em Petrópolis, não entregou as 350. Então, estão terminando os projetos das 350 e já vão aumentando projetar mais mil, porque aproximadamente mil a mil e duzentas famílias vão ficar sem casas agora. Ficaram sem casas. Então, essas 7.340 unidades são unidades de dívida que o Estado tem ao longo dos anos. Gente que está em aluguel social. Casas de São José do Vale do Rio Preto, 80 casas de Sumidouro. 100 unidades em paciência. Então, nós temos 7.340 unidades. 100 unidades em paciência, já foi licitado. 1.300 unidades no Complexo do Alemão. 1.440 unidades entre Jacarezinho e Manguinhos. Essas unidades são dívidas. Gente que mora em aluguel social, gente que está morando, gente cadastrada, gente que precisa entregar essas casas. Agora, 196, em Bom Jesus da Bapuana, já está licitado. Então, é só para vocês terem ideia como é que funciona o programa na construção de moradia. Depois que você elimina esse déficit, você, então, vai para a questão de morador, de encosta, solicitação de prefeitura, você faz a análise, fecha esse número de 10 mil. Para o ano que vem, nós já vamos incluir, agora, terminando o projeto, nós já vamos entrar, mesmo antes do prazo, com mil e tantas moradias para a catástrofe de Petrópolis, já nos 10 mil, que seriam contratados a partir de setembro. Porque nós já estamos buscando terreno. Tivemos um terreno oferecido pela prefeitura na semana passada, mas o terreno tem problemas ambientais seríssimos, eles chamam de catitu. E nós estamos fazendo um estudo, 700 unidades, impossível construir lá. Nós estamos fazendo uma prévia de 700, não dá, mas pode ser 400, você fazendo a conservação. Estamos estudando, pode ser menos, mas, de qualquer forma, nós já estamos levantando terreno para comprar, porque a prefeitura não tem como comprar. E Petrópolis, é difícil arrumar terreno. Então, existe todo esse... Mas, de qualquer forma, voltando ao braço construtor do programa Casa da Gente, nesse primeiro ano, nós vamos cumprir os compromissos que, ao longo dos anos, o Estado deve às pessoas. É, não, hoje tem ali 46, vai listando ali, depois nós vamos mandar isso tudo no papel. Não há problema, não, porque a gente requisita a listagem completa. Depois vem a lista completa de tudo que a gente está falando, vocês vão ter aí todo esse acervo de material necessário. Outro braço do programa Casa da Gente é a reforma de conjuntos habitacionais. A norma legal permite você reformar todos os conjuntos que tenham mais de 10 anos que tenham sido entregues. E nós temos recebido muitas demandas. Essas demandas nós já estamos soltando para fora. Nós já temos mais de 400 milhões de reais de contrato em reformas de conjuntos habitacionais. Inicialmente, nesse, a gente tinha feito uma previsão, uma estimativa, de um investimento de 300 milhões em reformas de conjuntos habitacionais. Nós já ultrapassamos 400 milhões e já estamos estimando mais 300 milhões para esse ano. Em torno, aproximadamente, 700 milhões. com isso, nós vamos exaurir todos os recursos do Fundo de Interesse Social de Habitação e vamos colocar recursos oriundos do recurso do leilão de saneamento. Você vai exaurir primeiro o cumprimento da norma legal do índice necessário e obrigatório para o Fundo de Interesse Social de Habitação. Então, o Casa da Gente começou em setembro. E o último braço do programa Casa da Gente é o Na Régua. Na Régua é um outro programa em que nós temos uma parceria com a UERJ. Esse é um programa de identificação de habitações sem a menor condição de habitabilidade e nós entramos nessas habitações e reformamos. Exemplo, se na comunidade você faz a busca de arquiteto ou engenheiro da comunidade, que muita gente acha que não tem, tem, nós não tivemos problema de encontrar, você chega na Maré, por exemplo, a arquiteta que está no programa na Régua mora na Maré, assistente social da comunidade. Quando você não tem, esse tem também, mas quando você não tem, nas proximidades. E os pesquisadores que têm o ensino médio, todos, e assim todos da comunidade. Esses dois técnicos, o assistente social e o engenheiro, o arquiteto, eles fazem a avaliação técnica da condição social da pessoa e o engenheiro ou o arquiteto do imóvel. E eles fazem a escolha, não tem menor interferência dos gestores, eles fazem tecnicamente a escolha das piores residências, piores sem residências, por exemplo, no caso da Maré, as 100 piores residências. Na sua grande maioria, falta banheiro e o Narrégua vai lá e investe até 15 mil reais naquela residência. Com 15 mil reais, você consegue construir um bom banheiro, você consegue coerir telhado, você consegue botar a porta que não tem, você consegue botar, você consegue fazer esgoto, esse é o outro braço do programa Casa da Gente. Então, Casa da Gente é Constrói Casa, Reforma Conjunta Bata Nacional e tem o programa Narregua. E isso é uma parceria que nós temos com a UERJ. Está certo? Quem faz análise de currículo, quem prepara tudo, isso é a UERJ, a gente trabalha no sistema de descentralização. Essa parceria com a UERJ é um convênio, um contrato? É um convênio. É um convênio, sim. O Alan está chegando, vai me socorrer, mas acho que é um convênio, sim. É a descentralização, é um convênio, é descentralizado. Isso já é uma legislação que foi criada aqui pelos órgãos próximos ao Estado, como é o caso da UERJ e outros. O programa Casa da Gente, nós estamos muito animados, porque é uma novidade se ter um programa. Ele tem correções para serem feitas, você vai se adaptando. E tem algumas novidades, porque é importante a gente falar isso. Algumas ousadias até administrativas, mas elas são importantes serem feitas. Além de você construir casas, as casas que estavam sendo construídas até a nossa gestão eram casas, por exemplo, porque não tinha piso, não tinha cerâmica, que foi uma falha inicial no programa Minha Casa Minha Vida e logo depois o presidente Lula corrigiu, inclusive para que elas estavam construídas, dando o piso. E depois passou Minha Casa Minha Vida a ter piso. Nós, no caso da gente, as nossas comunidades habitacionais todas já vêm com piso, toda a parte molhada com cerâmica, como tem que ser. Acabamos com essa história de torneira de plástico, pia de plástico, porque você está dando uma coisa que daqui a pouco você vai, em vez de você estar distribuindo renda, você, no fundo, está arrumando um problema. E um outro problema que nós acabamos, terminamos todas que estavam iniciadas, é a casa de um quarto. Como é que você oferece uma casa de um quarto? Daqui a pouco, o prefeito está sendo solicitado para poder construir mais um quarto para a pessoa. E não é possível você ter uma família morando com a casa de um quarto. Então, isso nós exaurimos, isso acabou no programa Casa da Gente. São unidades habitacionais de 45 metros quadrados, com dois quartos, como tem que ser o material. E aí, a casa, isso são apartamentos. Apartamentos de acordo com o gabarito de cada prefeitura. Geralmente, um e mais três, quatro pisos. Mas tem prefeituras, tem gabarito, até cinco pisos. Qual é a inovação do programa Casa da Gente? Que nós, agora, por falta de terreno em certas regiões, e para que você não afaste tanto, não afaste tanto o morador, a pessoa que vive, tem ali aquele convívio social de 20 anos, 30 anos, 40 anos, para você não afastar muito. Nós, agora, fizemos uma novidade que é verticalizar. Eu vou dar um exemplo. Favela do Lixão, em Caxias. É no centro de Caxias. É em frente à rodoviária. Você não tem terreno. E o terreno é muito caro. Então, nós desenvolvemos um projeto de prédios de 12 andares para que seja construído. Você retira as casinhas, você retira até barracos e constrói o prédio naquele mesmo local e fica no centro da cidade. Já está no mercado. Me socorram, não sei se já licitou, mas as quatro primeiras lâminas já licitou, Gabriel? Ou está no mercado? Está no mercado. Nós temos quatro lâminas de 12 andares, dá quase 500 apartamentos, estão sendo licitados, estão no mercado. Deve ser nos próximos dias a licitação. Resente estamos fazendo assim também. Resente também é assim. Por quê? Aí você fala assim, como é que fica a questão do elevador, das partes comuns? A prefeitura tem que fazer o compromisso, o termo de compromisso de que ela administra a conservação dos elevadores e das partes comuns. Porque, senão, você vai ter que depender do pagamento de condomínio e nós sabemos que a maioria da população tem dificuldade de pagar um bom condomínio que conserve o elevador que tem que ter um contrato continuado. Então, essa experiência foi feita. Caxias assinou conosco, Resente assinou conosco e aquelas prefeituras que têm dificuldade de terreno, tem o ponto de fazer. Petrópolis, por exemplo, agora, nós tivemos lá uma oferta de terreno de 4 mil metros quadrados, muito próximo do centro, muito próximo do morro da oficina, mas tem 4 mil metros quadrados só. Se você for fazer casa, pouquíssimas unidades. Então, dá para a gente fazer quatro lâminas. Fui ao prefeito, prefeito, só assume os elevadores, só quebra o gabarito que não pode construir, só quebra o gabarito e constrói? Quero fazer. Então, vai assinar um termo de compromisso e vamos fazer quatro lâminas se a gente conseguir desapropriar o tal terreno. Essa é uma inovação, mas precisa ser feita. Porque, senão, a gente, em certos casos, se acaba afastando muito do convívio social daquelas pessoas que vivem. Então, a experiência de Caxias está andando, o Resente está andando, e nós estamos agora desapropriando um terreno na Avenida Brasil para fazer um experimento na Maré, não dentro da comunidade, mas você tem um prédio que você mora lá, 239 famílias, onde você tem o pé direito da pessoa, não cabe uma pessoa em pé, porque é dividir a mesma sala para duas famílias. É como se fosse essa sala aqui dividida no meio. Então, as pessoas, quando entram em casa, ficam envergadas, só ficam em pé quando saem de casa, dentro de um prédio, foram invadindo. Então, a gente vai fazer agora uma experiência, estamos apropriando o terreno, se der tudo certo, nós vamos fazer uma experiência. Neste caso, específico da Maré, se a Prefeitura do Rio não assumir, nós vamos fazer um experimento da gestão ser feita pela SEAD. Então, eu só me alonguei no programa Casa da Gente, porque existem algumas novidades e precisam ser colocadas. Está certo? Então, o programa está andando. Nós, inicialmente, definimos pelo chamamento, depois nós entendemos a dificuldade da legalidade de ter a proteção legal para se fazer chamamento, como era feito, porque Minha Casa Minha Vida tem o FAR, tinha o fundo de arrendamento, então tinha a caixa como intermediária, fazia chamamento. E era preço fixo. Aí você começava a ter alguns problemas dos seus terrenos, por exemplo, que dependem de obra de infraestrutura para você implantar a unidade habitacional, ficava muito apertado, acabava, colocava o material de qualquer maneira. Então, hoje você precisa ter o preço solto, tabela é MOP, mais preço solto para que você possa, por exemplo, no caso de Petrópolis ou de um terreno que tenha alguma dificuldade, você poder fazer infraestrutura decente como tem que ser feito. Então, não dá para você ter preço fixo, como era no início, um apartamento ou unidade habitacional em regiões metropolitanas custava R$ 75 mil, depois ele passou a R$ 96 mil e dane-se, o terreno está lá. Não estou criticando o programa, o programa é sensacional, mas nós pegamos o programa e demos uma ajustada onde as coisas não se viabilizavam. Você não consegue construir um apartamento hoje com menos de R$ 330 mil, tabela é MOP. Se você tiver um problema de terreno, aí é que você não consegue mesmo. Está certo? Então, é por isso que nós nos alongamos aqui um pouco mais na questão do programa Casa da Gente, porque a questão habitacional era uma questão que precisava ter um programa. Ele tem que ter ajustes, ele vai se autoajustando, mas a gente está aí muito animado de ter um novo caminho na questão habitacional. daqui a pouco já está chegando o momento que a SEAB começa a ficar com gargalo, a MOP vai entrar em campo construindo. A CEINFRA também já está construindo. Esse, por exemplo, as quatro torres de Caxias estão sendo licitadas pela CEINFRA. Nós vamos usar todos os braços para que a gente possa ter a condição de fazer acontecer. Bom, esse é o programa Casa da Gente. No dia 5, quando entrei na secretaria, infelizmente, a gente só foi descobrir isso trabalhando, não existia regulamentação que permitisse que a secretaria tivesse todas as atividades, por exemplo, que a Secretaria das Cidades tem. Na verdade, a CEINFRA é mais antiga. A Secretaria das Cidades tinha outro nome, era a Secretaria de Obras, mas o corpo dela é mais antigo que a CECIT, a Secretaria das Cidades, que, na verdade, é lei a CDR. Mas, infelizmente, ela não tinha cobertura legal. Quando nós começamos a trabalhar, nós esbarramos na Procuradoria Geral com uma série de obras que a gente não tinha condição de fazer. E isso suscitou uma discussão e um debate para que a gente pudesse regulamentar dessas questões. Tipo assim, eu não poderia fazer pavimentação de vias. Então, hoje, que a gente tem uma capacidade de investimento, o Estado está recuperado, você tem uma capacidade de investimento, você tem uma secretaria como a CEINFRA, você não poder fazer pavimentação de vias, era uma coisa... Não poder fazer um ginásio, poliesportivo, você não poder fazer uma vila olímpica, você não poder... E essa discussão começou e paralisou a secretaria, porque não tinha como mais aparecer em obras porque a gente não tinha essa regulamentação. E aí, a gente fez um estudo e montamos o programa chamado Infra Cidades, um programa. Depois, o governador entendeu, o corpo técnico do governador, que era melhor mantermos o governo presente. Então, mudou o nome, em vez de ser Estado Presente, mudou para Governo Presente nas Cidades. Então, não existe o Infra Cidades, nós fizemos o projeto, o programa ficou pronto, na hora de lançar, nós, então, aí ficou sendo o governo presente na cidade. Mas o Estado Presente não era só na CECIT? Aí foi feito um decreto e este decreto colocou o governo presente na CECIT e incluiu a CEINFRA. Isso, infelizmente, só aconteceu 5 de dezembro. Então, a larga escala da CEINFRA começou a partir de 5 de dezembro. Nós ficamos 46 dias sem ter atividade de licitação porque a gente precisava regulamentar. Então, a gente agora está na carga total, mas hoje a gente tem o programa, a gente está no governo presente. Bom, o que é o governo presente? O governo presente, basicamente, é o sentimento das prefeituras. basicamente, é o sentimento das prefeituras. É aquele projeto ou aqueles projetos que os prefeitos e as câmaras têm como sentimento de serem os prioritários para eles, por questões físicas, locais, ou topográficas, ou geográficas, ou porque é o futuro. Então, nós rapidamente iniciamos um processo de captação de projetos nas prefeituras. Todas as prefeituras. Então, nós temos hoje um acervo. Inclusive, está tudo publicado direitinho. Então, nós começamos essa captação. Já vinha sendo feita até com a minha entrada lá na secretaria em julho, mas de uma forma muito incipiente porque não tinha a normatização. Hoje, nós temos mais de 500 projetos que foram enviados pelas prefeituras. E aí, o que a gente faz com esses projetos? A gente, primeiro, define com a própria prefeitura a ordem de prioridade. Ele não trouxe um só, mas é importante o Estado ter um acervo de projetos que não tinha nada. Então, é importante você ter um acervo de projetos para que você possa, o Estado vai crescendo, vai tendo suas possibilidades orçamentárias e financeiras e vai executando, vai crescendo como um todo. Então, as prefeituras fazem as suas opções de prioridade e a gente já começa a trabalhar tecnicamente. Esses projetos, na sua grande maioria, ele vem de forma muito incipiente, porque as prefeituras não têm quadro técnico para fazer grandes projetos. Então, o que a gente faz com esse projeto? A gente recebe esse projeto e a gente joga no nosso corpo técnico. E aí eu queria convidar, Luiz, um dia, a comissão para fazer uma visita nos nossos andares lá no prédio da Emoop para conhecer como é que os nossos engenheiros e arquitetos trabalham. Nós temos hoje uma estrutura que nós criamos ao longo desses meses muito razoável, ainda longe do que a gente quer, mas já tem um grande número de profissionais trabalhando, porque eles trabalham recebendo esses projetos que vêm das prefeituras e eles precisam ser corrigidos, eles precisam corrigir as planilhas. Então, a gente tem ali um básico do básico, não é? Alguns prefeitos, prefeituras maiores, com mais poder financeiro, elas trazem uns projetos muito bons que aí você consegue soltar ele com mais rapidez, mas a grande maioria não, somente as pequenas prefeituras. Então, a gente já tem a ideia, ele quer fazer aquela ponte, projeta a ponte, a gente sabe o objeto, a gente não fica que tem que anotar, tem que visitar, não, quando a visita vai, ela é técnica para entender como é que vai fazer, qual é o sistema construtivo para fazer. Então, esse é o programa Governo Presente e, com isso, a gente tem várias obras sendo feitas, várias delas sendo feitas. Algumas dessas obras estão direcionadas para a SEAB, porque são obras que a prefeitura quer, mas são obras de interesse social e de habitação, porque, às vezes, são dentro de comunidades, na Baixada Fluminense, no próprio interior do Estado, que já tem muitas favelas hoje. Então, o que eu faço? A responsabilidade nossa de coordenação é jogar para a SEAB. Às vezes, o sonho daquela cidade é uma escola do Estado que está paralisada. como é o caso do bairro Lagomar, lá em Macaé. O esqueleto está lá. Então, se o interesse é esse, quem vai fazer? Emópio. Escola de Rio das Ostras. Anos daquela ferragem lá. É um sonho de Rio das Ostras aquela escola estadual que vai executar. Não é a SINF, é a EMOP. Já vai, inclusive, está terminando de... Está licitado já. Então, é só para entender essa lógica. O que faz o quê? Quem faz? Como faz? Então, esse é o governo presente nas cidades. O governo presente das cidades, por exemplo, dia 17, eu vou dar ordem de início na ponte de ferro em Cardoso Moreira. Quantos anos pedem a ponte de ferro? Muitos anos. Qual é o sonho? Quem trouxe para nós? A prefeitura. Por que nós vamos dar ordem de início? Porque, quando a Laga, Cardoso Moreira, que é a cidade que mais sofre com as enchentes no Estado, você, para sair para Campos ou sair para Itaúva ou Itapiruna, tem que passar dentro da roça e estrada de chão, porque a ponte fica submersa à existente. E, agora, dia 17, nós vamos dar ordem de início na ponte de ferro, que era uma estrutura de linha férrea que existia, e nós vamos fazer a ponte. Só para dar um exemplo, ilustrar o que é o governo presente. Ligação de Cambuci a Itaúcara. As crianças, para ir para a escola, pegam um barquinho. Quando o rio está muito caudeloso, como porque o rio tem uma pressão muito grande quando está chovendo, toma o barquinho. Já morreu criança. Então, nós vamos construir o qual é o grande sonho. Ligar a Portela, que é um distrito de Cambuci, a Itaúcara. E não precisa ponte, eles querem a passarela, porque ela é longa, não é uma barulhada. Você tem uma ideia, uma passarela que aí vai poder passar a ambulância. Ela vai ficar fechada, mas quando precisar passar a ambulância, ela vai poder passar uma ponte, uma passarela de quatro metros de largura, em torno de 12, 13 milhões. Mas os alunos não vão deixar de andar no barquinho. Então, esse é o programa governo presente. Vou dar outro exemplo, diferente, você vê como é as regiões. Volta Redonda. O que Volta Redonda pediu no governo presente? Museu da Ciência. deve estar publicado. Está publicado? Semana que vem a licitação. Quem fez o projeto? Prefeitura. Quem revisou? Secretaria de Infraestrutura. E nós vamos construir o Museu da Ciência. Um belo de um projeto. Então, cada prefeitura resende mais uma ponte sobre o Paraíba. Não é uma ponte barata. Ele evitou pedir outras coisas, pediu duas praças. recuperação da Praça Central, que é centenário, tem uma igreja centenária. Pediu para construir uma praça importante para ele na chegada de Viscônia de Mauá, porque você chega e tem um campo aberto ali, não tem onde receber o turista, não tem lugar para se... Lugar de ir. Você vai permanecer ali, de convivência. Ele pediu duas praças e disse assim, olha, eu quero essas duas praças, o mais importante é eu ter mais uma ponte sobre o Rio Paraíba. Esse é o governo presente. São João de Meriti, um bairro de Vila Norma. São João de Meriti é outro exemplo próximo, só para a gente ilustrar. Você tem um engarrafamento monstro sobre a Dutra, na Dutra, na cabeceira ali logo, nós São João. Você tem isso por conta da entrada do shopping Grande Rio e você tem isso na entrada de Vila dos Teles, que é o grande centro, engarrafa e engarrafa a Dutra. Não está na concessão fazer esses viadutos. Não está na concessão. Não está na concessão. E o prefeito, o doutor João, diz o seguinte, olha, esses viadutos são fundamentais agora que eu botei várias plantas logísticas lá e botei grandes atacadões. Nós vamos construir os dois viadutos. Ao lado do viaduto do Grande Rio vai nascer um viaduto. Então, vai ser mão em contramão, com toda a parte das alças prontas para a gente abrir aquele trânsito. Em Vila dos Teles, mesma coisa, nós vamos construir um viaduto do lado do outro. Mão em contramão e vamos fazer toda a questão viária interna. A licitação do primeiro viaduto vai para o mercado dentro de 15, 20 dias. E o segundo, mais ou menos, em 30, 40 dias, os projetos já estão conosco. Você pega assim, é a pontezinha de Vila Norma, é uma ponte que resolve um problema terrível da ligação com a esquita. Então, esse é o governo presente. O prefeito diz o que quer e a gente vai analisar as nossas viabilidades para fazer. E isso está andando, dá trabalho, porque são projetos que são diferentes um do outro, você não tem forma pronta. Bom, além disso, a Secretaria de Infraestrutura tem os projetos especiais. O que são os projetos especiais? O Museu da Imagem do Som. É um projeto especial. Está parado lá há mais de seis anos. Nós assumimos a Secretaria, trouxemos o projeto de volta. Repasmo em vocês, esse projeto estava na SEAD. Tinha sido mandado para lá, para análise. Nós trouxemos ele de volta. Refizemos todas as planilhas. Não é um projeto simples, não é grande, mas não é simples, porque ele tem mais de mil itens diferentes. Você fazer uma drenagem, botar meio-fio, botar calçada, pavimentar é quase forma de bolo, dependendo do solo. Agora, fazer um museu, ainda mais parado esse tempo todo, nós tivemos que fazer um novo, uma nova planilha, uma nova pesquisa de preço. Não foi uma tarefa simples, mas nós cumprimos o tratado 21 dias antes do que nós combinamos. Ainda tivemos um problema, porque as esquadrias do Museu da Imagem do Som foram contratadas em Portugal. E, naquela época, foi contratada em euros. E o euro era 2,68. Hoje o euro está 7. A empresa diz que não recebe se não for em euro. Então, é muita confusão numa obra parada de muito tempo. Mas nós desembrulhamos isso tudo. A obra está sendo tocada. Vale a pena depois a comissão visitar lá dentro. De fora, você não consegue ver, porque o trabalho é interno, contra piso, piso, uma série de questões que estão sendo feitas lá. E nós vamos cumprir o prazo. Acho que, antecipando um mês, que o compromisso de entrega é dezembro desse ano, nós pretendemos entregar em novembro. Está indo bem para isso. Lá não é uma licitação só, são várias licitações. Por quê? Porque você tem obra civil e você tem obra eletroeletrônica, você tem um cinema ao ar livre, lá no teto, lá no piso final, com restaurante. Então, você tem que comprar tela plana, você tem projeção, você tem uma série de questões que não é uma obra convencional. Mas está tudo andando. Então, isso é uma obra especial. Outra obra especial poderia não ser, mas é, por causa da complicação dela, a complexidade. O Hospital de Oncologia de Friburgo. Há quantos anos se fala nesse hospital? Há muitos anos. Nós pegamos um prédio parado, não é? Aliás, quem segura toda a parte oncológica, hoje, é... Exatamente. Petrópolis, parte Rio de Janeiro, que é um absurdo. tratamento de oncologia de câncer, você vai fazer isso viajando de Petrópolis, de Petrópolis para Friburgo, a distância é grande. Então, o que acontece? Essa é uma obra especial. O que nós fizemos? Pedir motorização ao governador para assumir essa obra especial. Então, nós assumimos ela, fizemos um projeto para concluir. O hospital não é uma coisa fácil de fazer e nós vamos colocar no mercado... Socorro, Gabriel. O Gabriel é o superintendente de licitação. O Hospital de Oncologia, a gente conta no mercado quando? Então, 10 dias, no máximo. 10 dias, no máximo, publicamos, jogamos no mercado a licitação do Hospital de Oncologia de Friburgo. 100% recurso do Estado. Então, são obras especiais que a Secretaria de Infraestrutura toca hoje. Outra obra especial, Morro da Mangueira. O que nós fizemos com o Morro da Mangueira? A gente tem que dar honra a quem tem. Você tinha 90% do projeto pronto, pago, lá de trás. Ícaro que fez, que coordenou. Um belo de um projeto. Então, o que nós fizemos com isso? Não dá para fazer uma licitação qualquer, tem que aproveitar o projeto. Nós fizemos um ajuste, a empresa que fez o projeto tem lá em torno de 300 mil reais ou menos para receber. Falei, não se entrega o projeto, você vai acabar, você tem o projeto pronto, você foi contratado para isso, você entra com reconhecimento de dívida, depois entrega o projeto. Nos entregou o projeto, nós planilhamos, já fizemos audiência pública e dentro dos próximos 20 dias nós vamos jogar no mercado. Primeiro tem que fazer audiência pública porque é uma obra superior a 300 milhões. E não era justo você fazer uma licitação diferenciada se você tem projeto. Essa obra é... É o quê? A conclusão da urbanização... Essa obra do Morro da Mangueira, do Complexo da Mangueira, ela não é uma obra só de pavimentação. Ela inclui dois inclinados para levar as populações para cima, toda a parte de drenagem da parte baixa ali da Mangueira e todo o morro. Saneamento, nós retiramos do projeto que a Águas do Rio vai fazer, que é a obrigação deles contratual. Nós vamos fazer lá, o Eleomar, uma escola de ensino médio no alto da comunidade. Vamos construir, inicialmente, 340 unidades habitacionais porque nós vamos fazer as encostas, vamos tirar a gente num terreno que já existe, que era a antiga escola da Faietec, que foi retirada de lá. E dentro, na pedreira que a gente chama, mais um terreno vazio, construção de unidades habitacionais. Está certo? e nós vamos fazer as vias culturais para poder aquecer o turismo aproveitando a questão histórica do samba, inclusive com estátuas de tamanho original do Cartola, do Jamelão, tem todo um... Ele é um projeto completo. Você vai... Nós vamos reformar 23 praças. Então, ele cuida de todo o morro da Mangueira. Então, um negócio assim... É o morro dos telégrafos, é tudo junto no complexo. Estamos falando de uma obra de R$ 500 milhões. Então, o que nós fizemos? Aproveitamos o projeto com a nossa equipe técnica, pegamos o projeto, a empresa nos entregou, eles estão entrando com reconhecimento de dívida, nós vamos analisar o valor e vamos pagar, mas o projeto já foi entregue oficialmente. Não adianta a gente querer fazer um RDC de uma obra de projeto. Não fazer RDC onde você não tem projeto. Então, o Morro da Mangueira é uma obra especial, a gente está torcendo para tudo dar certo, conferindo a última conferência nas planilhas para a gente botar no mercado em 20 dias. Essa é uma obra especial. Outra obra especial, dia 22, estão convidados, audiência pública na UNIG, na Universidade de Nova Iguaçu. Aí o Luiz Paulo particularmente vai gostar, porque ele que deu início na Via Light, fez a Via Light e nós ficamos responsáveis de fazer, o Luiz Paulo e o Eliomar, fazer o trecho Nova Iguaçu, Cabo Sul, queimados. Por que nós ficamos? Foi uma decisão do governo. Obviamente, nós fizemos a solicitação porque a gente tinha condição de fazer o trecho Pavu na Avenida Brasil. Para nós, seria um sonho fazer tudo, poxa, Seria para nós um orgulho, mas o governo optou para que nós desenvolvêssemos o projeto, não tinha o projeto de Nova Iguaçu para Cabo Sul e acaba saindo em queimados pela Vila Americana, inclusive com o alargamento do viaduto de queimados, você cria um novo corredor para você acabar com o engarrafamento da estrada de Madureira que hoje você gasta, às vezes, duas horas para sair do centro e chegar em Cabo Sul. E essa é a região que mais cresce em Nova Iguaçu, o maior colégio eleitoral, mais gente, 200 mil habitantes só naquele corredor. O Luiz conhece bem esse projeto porque ele fez a primeira etapa, Pavuna, Nova Iguaçu, e tinha dois outros trechos que eram Avenida Brasil, Pavuna, e Nova Iguaçu, Cabo Sul. É, Dutra, na verdade, não chama-se Cabo Sul porque você acaba saindo na Dutra. Então, esta é uma obra com três viadutos, um viaduto novo sobre a linha ferro em Nova Iguaçu, um viaduto na Palhada, um viaduto em Cumbucas e a duplicação do viaduto de Queimados. Além de você ter que compactar, só de compactação, das torres, 133 milhões é o orçamento inicial que a Light nos concedeu. Só de compactação. É uma obra que vai superar a marca dos 600 milhões. Mas é uma obra importantíssima. Não é só porque eu sou apaixonado pela Baixada, não, mas era a grande obra, era a Via Lá e está completa. Mas, Max, e o trecho Pavuna, Avenida Brasil? Ele foi licitado. Quem venceu na época foi Andrade Gutierrez e, infelizmente, por problema de falta de segurança, naquela época, para as informações que a gente tem, não conseguiu fazer a obra. Essa obra não necessita de audiência pública porque ela já foi feita. É só realinhar e botar no mercado e eu tenho as informações que eu tenho que isso vai ocorrer ainda esse ano, agora de março para abril. Mas está na CECIT, não está conosco. Está bom? Dia 22, nós vamos fazer a audiência pública no auditório da Unig para apresentar para os órgãos de controle. Vocês vão receber aqui o convite às 10 horas da manhã e também apresentar para a sociedade em audiência pública a Via Light, o projeto Esse Sim Será Feito por RDC. porque ele não tem projeto executivo, que é um modelo de licitação que você consegue ter mais agilidade para licitar e executar. Está certo? Então, essa é uma obra especial. Então, nós temos... Você pega assim, Ponte da Barra em Macaé, em Garrafa, a cidade inteira. Há mais de 20 anos que se fala de construir aquela ponte. estará no mercado semana que vem. É uma obra de quantos milhões, Gabriel? 43 milhões. É uma ponte do lado da outra. Essa é a infraestrutura também que vai licitar. Então, é mais ou menos esse o resumo. O resto é para não alongar muito. A gente vai... Toma aqui aberto as perguntas. Mas é a EMOP como âncora dos próprios estaduais. é a SEAB como âncora na habitação. Instituto de Engenharia hoje com acompanhamento, gerenciamento e fornecimento de projetos. E é a infraestrutura fazendo de tudo um pouco mais... Mas, principalmente, as chamadas obras especiais. Está certo? Essa é a primeira participação. E estou à disposição dos senhores. Bom, deixa eu aqui abrir um elenco de questões. Eu procurei gravar o que o secretário aqui colocou e fiz uma série de anotações. Evidentemente, quando eu colocar as questões para o secretário, se o secretário se desejar, estende as instituições que se fazem aqui representar. Tanto eu como Eliomar somos engenheiros. E com muita experiência nessas áreas de obras públicas. Eu acho esse programa que o senhor colocou, secretário, gigantesco. Gigantesco. é um programa para ser realizado, é uma pretensão que é um programa de três anos, porque é um programa para durar mais que isso. Quanto à organização que o senhor propôs no âmbito da CEINFRA, eu estava aqui memorizando, é muito similar a organização que teve a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em épocas de grandes investimentos. Eu acho realmente que a EMOP, como o próprio nome já diz, Empresas de Melhoramentos e Obras Públicas, tem como função específica muito mais a Constituição Civil. e, evidentemente, os próprios públicos, mas, se tiver um corpo técnico robusto, nada impede que, como Constituição Civil, possa ser parceira das construções de habitações populares com a CEAB. Nada impede. é tudo Estado. Evidentemente, o que eu faço aqui em minhas ressalvas, não que sou só na organização, que a especialidade de pontes e estruturas é mais ligada ao Departamento de Estado de Rodagem. O engenheiro Ângelo, que está aqui, quando eu o conheci, e que ele era jovem, foi na construção do viaduto Tribobó. Depois do INCIEP. Mas, primeiro, foi no Tribobó, ainda no governo da fusão. Quem não conhece Tribobó, o Max conhece. É ali na RJ 104, em troncamento com a RJ 106. Porque a história, a história do DR sempre foi pontes e grandes estruturas. E eu tenho aqui, Max, algumas questões, primeiro, organizacionais. Quando vem aqui um engenheiro e arquiteto do Estado, em geral, ou eu já ouvi falar, eu conheço. O Estado hoje, o Estado hoje, secretário, não priorizou o concurso público para engenheiros, arquitetos, geólogos, etc. Sem este concurso público, este acervo vai se perder. O senhor mesmo colocou, não é que o senhor queira, a legislação eleitoral assim determina, que no dia 2 de abril o senhor sai. Ninguém garante, nem o senhor pode garantir, que no dia 2 de abril tenha assento um novo secretário que traga uma nova equipe. E aí, quando isso acontece, se não tem o corpo técnico específico concursado com matrícula, esse legado se perde. Esse legado se perde. O novo regime de recuperação fiscal permite que o secretário oficie à Secretaria de Fazenda o pedido de abertura de concurso público. Por duas vezes, o senhor colocou aqui que a máquina pública estava com carência de quadros e, para o gerenciamento, teve que se chamar a PUC. E, no outro programa em particular, que é de menor monta, mas também de grande valor, o senhor conveniou com a UERJ. são duas importantes universidades. Mas, para mim, a academia, no sistema das cinco hélices, porque, quando no texto dos senhores falam sempre na gestão por três hélices, a gente já está na quinta hélice hoje em dia. Hélice é cada setor da sociedade que tem que trabalhar nos eventos do Estado. Os poderes, a sociedade, a academia, são três hélices. Depois, entra a cultura, a história das pessoas, etc., e, depois, meio ambiente e sustentabilidade. Mas, eu estou preocupado aí, é com o Estado. essa máquina pública, ela tem que ter continuidade. Então, eu acho que o senhor, antes de sair, em 2 de abril, poderia oficiar o secretário de fazenda via o EA, que o senhor colocou aqui, que o EA está esvaziado porque os engenheiros arquitetos estão distribuídos nas mais diversas instituições. É verdade, aqui tem um representante da CIAERJ que é da saúde, mas o mote é o EA. E isso faz parte, fez parte do modelo da criação do EA. O EA era centralizador e distribuía para as mais diversas áreas. Não tem nada fora do previsto. Ocorre que, com o transcorrer dos anos, os engenheiros foram se aposentando, morrendo, blá, 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 e a estrutura encolheu. E o secretário de fazenda tem que ser o destinatário desse ofício. Porque essa altura do campeonato, ainda não tive tempo de falar com ele, o secretário, eu não sei se dentro do novo de regime, a redação final, o concurso público, tendo vaga e vaga, tem a vontade, a vaga tem a vontade, se o concurso público pode ser feito de imediato, ou tem que aguardar a primeira revisão do regime, que é a cada dois anos. Eu não sei dar a resposta agora, só que a minha questão foi levantada e eu vou conversar com ele, porque o que saiu daqui do regime foi uma coisa e tudo lá está sofrendo as adaptações para tentar a aprovação. Então, a minha preocupação é dessa onda, porque, quando você trabalha com um extra-quadro, tem hora, e o senhor é absolutamente criativo, tem hora que os extra-quadros podem ter experiência, capacitação, etc., etc., tem hora que é a contramão, o senhor também sabe disso. Então, é quase como fosse uma loteria. será que vai dar certo? E também, o secretário Max, a gente não está fazendo a primeira audiência pública, são diversas. A maioria dos secretários que chegam aqui, porque esse governo em média tem tido quatro, cinco secretários por secretaria, sempre dizem que estão chegando agora. Tem sempre alguém chegando agora, só que tem que faltar nove meses, pelo menos, para essa fase do governo acabar. Então, eu queria, a primeira questão, é a do concurso público. E, associado a isso, eu, já estou aqui dizendo, que vou criar todos os problemas do mundo que eu puder. Para mim, quem atesta fatura, fatura, lá na ponta da fiscalização da obra, tem que ter matrícula, não pode ser cargo comissionado. Cargo comissionado é efêmero, matrícula, concursado. Para mim, isso é função de Estado. Já coloquei isso aqui com os órgãos de controle, vou criar todos os problemas. Se eu vou ganhar ou vou perder, eu não sei, mas eu vou fundo nessa questão. Bom, deixa eu... Essas duas primeiras questões, para depois... deixa eu colocar uma terceira, que são as três questões centrais, para não tomar muito tempo, depois a gente passa para o Lomar e vai para o varejo. É o seguinte, só sabe bem que nós temos no FEIS dois bilhões de reais. Dois bilhões de reais do FEIS. quem patrocinou o parlamento a lei do FEIS fui eu e o deputado Gilberto Palmares, que era, inicialmente, 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Num acordo que o parlamento fez, no último, no único ano, o governador Wilson Witzel, que dizia que não conseguia investir os 10%, a gente fez um acordo de reduzir para 5%, mudando a lei. E botamos o artigo na lei dizendo que se não investisse os 5%, as contas poderiam ser rejeitadas. Poderiam, porque depende de quantas de votos, então a gente não pode dizer que vão ser. E nestas últimas contas, o tribunal rejeitou exatamente por causa disso, porque não chegou a 1,5%. eu considero isso um dos maiores absurdos do mundo. Eu sou, passou dias lá em Petrópolis, cidade que eu conheço bem, e o que vale para Petrópolis, vale para Friburgo, vale para Terezópolis, vale para a cidade do Rio de Janeiro, vale para muitos outros municípios. É habitações em área de risco, quer sejam em costas, quer sejam em área de alargamentos. muitos lugares têm-se dificuldade de terreno, na verdade, como regiões montanhosas, como Petrópolis, e não se investe em habitação. E esse drama cada vez aumenta mais, até a próxima grande chuva, que cada vez encorta mais seus intervalos, para ter morte, destruição, perdas, etc. Então, as contas não foram rejeitadas, porque a base do governo entrou em cena e ganhou a votação. Mas eu e meu companheiro aqui, o Romar, no lançamento do plenário, registramos o voto pela rejeição, inclusive o voto escrito. E vamos fazer isso de novo. Vamos fazer isso de novo. E o senhor está dando essa prioridade que eu acho correta. Eu estou fazendo essa preliminar porque eu entendi muito bem os programas, entendi, inclusive, o seu justo entusiasmo. Mas eu achei aqui, secretário, que está faltando aquilo que eu chamo investimento estruturante. Estruturante na visão do Estado. porque, se o Estado não se estrutura para o seu desenvolvimento econômico-social, lá na frente vai faltar recurso para fazer o varejo, que também é muito necessário. Este momento financeiro que a gente vive é absolutamente atípico. só para os senhores tenham uma ideia, que a CPI que a gente recentemente presidiu das participações especiais, se a gente fizer um cotejo com as séries históricas das transferências de participações especiais, só a pressão que foi feita na Petrobras, só uma organização melhor para fiscalizar, o fator CPI, que eu chamo de fator CPI, que não deriva do crescimento do barril, nem da cotação do dólar, nem da produção. O fator pressão, organização e nos pontos nevrógicos. Propiciou em 2021 mais 2 bilhões de reais. É claro que esse momento que a gente vive é a expectativa de receita de PE, mas aí, por causa do barril do dólar, é extraordinário. O barril bateu antes 120. Então, eu faltei, achei que, por exemplo, não sei nas outras áreas se isso virá. Quais são, de fato, os investimentos que foram vistos como uma posição estratégica que possam estruturar, tirando a área da habitação, porque a habitação tirou de área de risco, já é ótima. Não tem nada de que valha mais na face da Terra do que a vida humana. Então, eu queria também que o senhor pudesse responder na sua ótica essa questão. Outro dia, a gente conversou consigo no telefone sobre a tragédia de Petrópolis. A tragédia de Petrópolis, na verdade, tem duas grandes vertentes. a primeira em costas íngremes, geologicamente frágeis, são áreas potenciais de risco, e habitações construídas aleatoriamente. O primeiro é mapeamento geológico e geotécnico, ter habitação popular para retirar essas pessoas de lá. Seu vovô havia ovo. E não vi aqui na sua explanação, e eu ainda estou pesquisando, onde está o órgão e os especialistas de geotécnica para dar assistência às prefeituras, porque o município tem um instituto de geotécnica que se consolidou ao longo de muitos anos, com os profissionais concursados, com a equipe de multiplicar. Você não faz um engenheiro de geotécnica da noite para o dia, por mais conhecimento teórico que tenha. Então, essa é a questão. E a outra questão estruturante, em Petrópolis, que também se repete em Terezópolis, em Recepciburgo, e lá, em Petrópolis, mais relevante, que é uma cidade imperial, é o Rio Palatinado, o Rio Quitandinha, desaguando no Rio, esqueci lá, o Piabanha, para depois demandar em direção a Três Rios, ou a Baixada, enfim. E acho que esse era um investimento estruturante para estar no pacto. Por quê? Porque, se você faz um extravasor que está todo hoje arrebentado ou corroído com ferragem exposta, galeria fechando, enfim. Porque, se você não tira aquele volume de água imensa do centro da cidade, e eu sei que esse projeto não é seu, esse projeto foi contratado lá. Não, não, a coordenação é até minha agora, vou falar sobre ele. Mas ele veio lá do INEA, o Irembo, que é aquela... Marilene. Marilene, fez uma licitação, etc., mas, como o senhor estava lá na frente da luta, evidentemente, vou falar consigo, vou falar com o INEA. Então, primeiro, essas questões para a gente... Olha, por ordem, primeiro, doutor Luiz Paulo, dizer que eu concordo em gênero, número e grau com a questão do concurso público. então nós organizamos a secretaria, colocamos ela para funcionar e o processo de concurso público para engenharia e arquiteto já está aberto. O Instituto de Engenharia já está cuidando. Está aberto? Já está aberto o processo. O quê? Ele está tramitando o processo. Então, o senhor, por favor, se ele está tramitando, não vou falar com o secretário, o senhor manda o número do processo, que eu quero saber onde está parado. Não, 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 está parado. O que nós estamos fazendo agora? Ele já está aberto. O que nós estamos fazendo agora? Ele já estava, existia lá. Eu mandei instruir ele. Porque o Nelson Rocha não sabe. Não, não, mas deixa eu só te dar a organização nossa administrativa nesse... O processo estava parado. Eu pedi ao Mufarred, que é engenheiro, foi muito tempo superintendente da FUNASI. Então, a gente trouxe muita gente boa para trabalhar conosco, com experiência. E eu pedi ao Mufarred, que tocasse esse processo paralelamente do... Então, estamos terminando de quantificar para, então, a gente ir para a luta para vencer a questão do regime de recuperação. Então, eu concordo absolutamente, tanto é que as providências estão tomadas. Então, fique tranquilo, a gente defende essa tese. É claro que nós estamos tomando todo o cuidado neste período em que nós não temos tantos profissionais concursados, de termos um arquivo para evitar que se perda as informações, se tenhamos perda nas informações. Deputado Marcos, só um minutinho que eu comentei aqui a omissão. É que eu tinha que, aqui, está o papel aqui na minha frente, tanto as deputadas, Renata Souza, que faz parte da comissão, a deputada, Marta Rocha, é deputada, do Valdeck. Estão justificando a sua ausência porque o Valdeck está aqui presidindo a comissão de ciência e tecnologia e a Renata Souza e a Marta Rocha já tinham outros compromissos agendados fora da casa. Então, só para dar satisfação. Essa questão do concurso público, eu pedi ao Mufra Reg que pegasse esse procedimento e fizesse um levantamento bem minucioso da nossa necessidade de mão de obra. Ele está terminando de fazer isso porque não é só a Secretaria de Infraestrutura. Como o Estudo de Engenharia tem apoiado não só os órgãos do Estado, mas tem apoiado as prefeituras, essa é a essência do Estudo de Engenharia. Eu não sou engenheiro, sou advogado, mas tenho um apreço muito grande de muitos anos tocando obra e convivendo com isso. A experiência diz a necessidade de se apoiar as prefeituras. Por exemplo, projetos de mobilidade e sinalização, nós temos feito para algumas prefeituras através do Estudo de Engenharia. Isso é um outro braço que nós revitalizamos agora. Nós vamos fazer cinco experimentos em cinco cidades. Nós vamos sinalizá-la toda, projeto todo feito pelo Estudo de Engenharia. Então, essa questão do concurso público, eu concordo, gênero, número de grau, depois nós vamos te dar todas as informações, documentos, enfim. O fundamental é o número do processo para a gente acompanhar. É isso. Na hora que você pedir o concurso, isso vai ter que ir fazendo a planejada. E, Luiz Paulo, apesar de eu ter pouco tempo lá e daqui a pouco estou saindo por causa do pleito eleitoral, nós tomamos esses cuidados. Ainda não deu para fazer muita coisa, o tempo é curto, mas a gente movimentou muito e essa é uma tarefa nossa. Nós vamos preparar essa questão do concurso público, independente da minha permanência, não. A equipe, pelo que o governador tem dito, vai ser mantida essa equipe toda para não ter descontinuidade, porque são muitos investimentos, são muitas memórias. e nós também estamos tomando cuidado com essas memórias também, até a gente ter efetivação. Em relação a testar as obras, as medições, isso é uma discussão que a gente precisa ter um pouco mais na frente. São pouquíssimos profissionais, a gente tem aí algumas aberturas que permitem, porque, se não, a gente não faz. Mas isso é uma discussão um pouco mais para frente. em relação à habitação, e te dizer, inclusive, que eu me socorri de muita gente. O Beraldo, que foi diretor e era funcionário de carreira do DER, hoje, por exemplo, é nosso superintendente de encostas nessa área. Ele tem muita experiência. Então, na sua estrutura, tem um setor de geotecnia? Tem, tem. Então, o Beraldo é superintendente. E você quer ver uma coisa? Aquilo que vai chamar a atenção do... É porque são muitos investimentos. Todas as encostas de Friburgo, o Eleomar, estavam paradas. Todas as encostas de Teresópolis, ainda da INSS, estavam paradas. Nós colocamos todas para andar, licitamos todas e temos encosta pronta. Apenas com sete meses. Então, isso feito o quê? Coordenado por quem? Pelo Beraldo. Se aposentou no DER, e eu o cooptei com urgência para que ele pudesse vir trabalhar conosco. Temos muita experiência. Então, o que nós fizemos agora? É porque são muitas obras. por exemplo, Petrópolis não fez uma encosta desde 2011. O que nós fizemos agora? Assumimos os contratos de 2011, porque, senão, não vai ser feito. Primeiro, porque não vai ser feito, porque eles não fizeram até hoje. Então, sabe lá por quê. E não é o prefeito anterior. O Rubens já era prefeito, depois veio esse, enfim, o outro. E não foi feito desde 2011, Anderson. O que nós fizemos? Nós colocamos à disposição para assumir esses convênios, porque o segundo problema deles é a falta de dinheiro para corrigir o IZERO. Como é que vai fazer uma encosta com o preço do morçamento de 2011? Então, nós acabamos de assumir, reunimos a Caixa Econômica, nos oferecemos para assumir as encostas de 2011. Então, todas as encostas de Teresópolis, todas as encostas de Friburgo, nós estamos tocando as obras, estamos concluindo sob a superintendência do Heraldo. E agora vamos assumir, nos próximos 15, 20 dias, os contratos todos de Petrópolis, daquela época de 2011, além dos contratos de emergência que nós estamos fazendo agora. Estamos fazendo cinco intervenções emergenciais em Petrópolis agora. Eu deixei para Petrópolis um pouquinho para o final, para que possa dar um resumão de tudo. É, porque Petrópolis são duas coisas. É o caso à parte. É 2011, é Vale do Cuiabá. Não, não sim, mas é Petrópolis. 2022, não sim, é o centro. É, então, eu estou deixando a questão de Petrópolis para eu fazer um resumo para vocês todos do que nós fizemos em Petrópolis em 16 dias e o que estamos fazendo hoje. Eu fiquei em Petrópolis 16 dias sem sair de lá. Aliás, saí de lá no helicóptero do Estado para ir para Brasília resolver um problema que o Luiz Paulo coloca muito bem e conhece muito bem, que é a questão do túnel extravasor. Então, que é um assunto que eu quero colocar aí quando for fazer o resumo de Petrópolis ainda nessa audiência. Mas te dizer que essa questão do concurso público está encaminhada, a questão das encostas, nós temos um superintendente que fez andar, está acontecendo, não é futuro, está acontecendo. em relação à questão do FEIS, eu estou muito à vontade para falar desse tema. Sabe por quê? O que nós não fizemos de execução orçamentária, efetivamente, é porque o tempo não permitia. Nós construímos o programa Casa da Gente no mês de julho, o pontinha de julho, agosto, e, em setembro, nós lançamos o Casa da Gente. E estamos correndo para... E esse ano, não tenho dúvida que não terá problema, não terá problema, em 2022, não terá problema de execução orçamentária para o Fundo de Interesse Social de Habitação. Nós tomamos as providências para que isso acontecesse. Porque, como você coloca muito bem, é um absurdo você ter um recurso carimbado para investimento em habitação e você não vai. Esse ano, nós vamos contratar mais de um bilhão de reais para a habitação. Este ano, nós vamos contratar em construção, em reforma de conjuntos, em habitabilidade, que supera e muito o orçamento anual do Fundo de Interesse. Então, assim, eu estou muito tranquilo porque nós já planejamos, já está acontecendo, as registrações estão na rua. Me socorra, a Ângelo deve ter em execução umas 14 obras, mais ou menos, deve ser isso. Deve ter, em fase de abertura de envelope, 27 obras. 27 obras. E quantas estão publicadas? Todas elas. Todas elas. Não, 27 não. Você tem 14 em execução. 14 em execução, 27 publicadas já. Então, são obras... Aumentam, não? Não, não para. Nós estamos muito... absolutamente tranquilos de que nós vamos quase multiplicar por oito o recurso que é colocado no fundo. Vamos investir mais com os recursos, obviamente, oriundos do leilão do saneamento e do crescimento orçamentário que tem o Estado. Então, nós vamos colocar recurso próprio. 571 milhões. Ali com ele tem 571 milhões. Com ele, nós temos prédios serem licitados, reformas lá e agora, entra agora nos próximos 30, 40 dias em moto e no sertaneio também para dar velocidade. Então, a gente está absolutamente tranquilo em relação ao investimento do fundo que nós vamos superar e muito. Parece, porque nós programamos no ano passado, então não dá para executar. deputado Marques, fala um pouquinho sobre a questão da seleção dos investimentos estruturantes para me passar depois. Sim. Primeiro, eu te falo assim. Você falou em projeto especial. Um deles, dos projetos especiais que o senhor colocou, o senhor colocou o MIS, o Hospital de Ecologia e o Morro da Mangueira. Todos são necessários, mas estruturantes, na minha ótica, só tem o Hospital de Ecologia. Você entendeu? Eu sei, eu posso listar, são muitos projetos e os Juntos já estão quase prontos ou já estão em licitação ou já foram listados. Por exemplo, não dá para você não chamar a recuperação do teleférico do alemão, não dá para não dizer que não é estruturante e está parado. É uma recuperação? É. Mas é uma recuperação que vai custar mais de 100 milhões. E nós vamos começar as obras sexta-feira. Um teleférico que fica parado, ele pode não ser estruturante, mas ele está jogando dinheiro fora, porque ele não está cumprindo a finalidade pela qual ele foi investido. Luiz, do ponto de vista... Não, mas não é isso, Max, é o seguinte, o pior dinheiro do mundo é aquele que é investido e não tem nenhum retorno social. Esse é o pior dinheiro do mundo. Não tem funcionalidade. Se jogou fora. Então, veja bem, nós assumimos, esse é um projeto especial, porque nós estamos recuperando uma coisa que não funciona, um investimento de mais de 100 milhões. As obras começam na outra sexta-feira, de amanhã, uma semana, dia 18. As obras iniciam. São coisas paralisadas que nós tivemos que enfrentar para fazer. Agora, em relação à questão do DER, como você comentou, eu queria só chamar a atenção para uma questão. nós não trabalhamos em RJ, em vias do Estado. A única, nós temos duas obras sendo feitas em pontes, porque o DER, naquele momento, não tinha condição de desenvolver o projeto, que estão em RJ, tão somente. Agora, nós não trabalhamos em nenhuma via estadual. A CEINFRA não está fazendo esse tipo de trabalho, até por uma questão de lógica. Só para te espetar um pouquinho, eu conheço o nosso Estado, RJ 158, liga e está o cara a cambuci. Portela está na 158. Não, não, não. É até uma boa cachaça lá. Portela está, mas a ponte não está encabeçada por RJ nenhuma, ela está nas vias municipais, tanto de um lado como do outro. Ela nasce a alça dela em uma via municipal e está na outra. Está é sobre um rio federal, esse é outro assunto que o rio federal. Então, é assim, mas a gente fica feliz de saber que também está tendo investimento na CECIT, isso que é o mais importante. Agora, eu queria colocar para você assim, o que é estruturante? O hospital é estruturante? É. Desculpe, mas a ponte de Macaé é estruturante. A ponte de Cardoso Moreira é estruturante. A ponte sobre o rio Pomba é em Porciúncula, ela é estruturante. Nós vamos fazer. A ponte sobre o rio, a ponte em Bom Jesus de Tabapuana, que liga Bom Jesus de Tabapuana, Bom Jesus do Norte, ela é estruturante. O Marcos, olha só, nós vamos oficiar a você de todos os projetos que você toca, que você relacione, não precisa ficar citando, os estruturantes. Eu puxei essa questão porque você usou o rótulo projetos especiais. eu achei que os especiais eram também estruturantes, mas nem todos os especiais são estruturantes. Ah, sim. Mas está bem. É mais ou menos isso. Então, assim, dizer para você concurso público, investimento em habitação, essas coisas estão andando. Obviamente, nós gostaríamos de ter tido mais tempo para poder andar. deixa eu passar agora para o nosso Heliomar Coelho. Por favor, Heliomar. Bom, vou começar cumprimentando, inclusive, o secretário, eu acho importante a presença, a presença aí dos demais aí presidentes e órgãos do Estado. Eu vou fazer observações daquilo que está me preocupando. E, inicialmente, eu quero deixar muito claro que eu considero o Estado do Rio de Janeiro ele dispõe de recursos técnicos, ou seja, profissionais da área da engenharia da melhor qualidade possível e que, inclusive, o Estado foi colocando esse pessoal exatamente para fora. Só para ter noção, por exemplo, o Departamento de Recursos Minerais tinha 19 geólogos. Acabou. Quando a gente discutiu aqui a SEDAI, a SEDAI, o problema da SEDAI, a demissão de mais de 50 pessoas especializadas com 20, 30 anos de casa, tudo isso sendo mandado embora. Quer dizer, o que jogava fora exatamente aquilo que, para nós, é uma coisa muito importante, que é a memória técnica, entendeu, que possui cada uma dessas empresas, cada um desses serviços. Então, eu quero deixar muito claro que eu, por exemplo, não tenho nenhuma reparação a fazer em relação, digamos, aos profissionais da engenharia, geologia, ou seja, os especialistas que têm todas as condições de estar dando uma colaboração importantíssima para esse Estado se desenvolver e isso daí não é considerado. Muito pelo contrário, é uma desconsideração total. Mas, olha, vamos começar. O que acontece é o seguinte, o Estado, de repente, tem nas suas mãos um volume de recursos muito grande, por conta da venda da SEDAI, por conta do aumento das suas receitas, muito dinheiro. O que nós vamos fazer com esses recursos? qual a destinação que nós vamos dar? Como que será feita essa destinação? Quais os critérios adotados exatamente para que isso realmente se realize? Quer dizer, é um conjunto de preocupações porque envolve várias políticas públicas, políticas públicas essas que terão que se integrarem, terão que se dialogarem, o que não acontece, infelizmente. Aqui, a Secretaria de Transporte não conversa com a Secretaria de Obras e nem conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nem com a Secretaria de Fazenda, não tem essa conversa entre as secretarias. Ouvi atentamente a exposição do secretário. Quer dizer, uma exposição baseada num levantamento de todas as necessidades que estão acontecendo nesse Estado e que haja, haja não, e que há uma necessidade urgente de começar a mudar essa situação. Quer dizer, obras com mais de 10 anos paradas, conjuntos habitacionais com mais de 10 anos de existência sem ter nenhum, sem ter sido nenhum trabalho de preservação e manutenção. O custo da obra parada para ser retomada aumenta, é diferente. eu, pelo menos, a minha estrutura, quando eu passo numa determinada obra parada, eu vejo os ferros tudo sendo corruídos pela ferrugem, tudo ali dói, porque é dinheiro do povo gasto sem nenhuma função exercida. Então, a preocupação desse levantamento eu acho importantíssimo, é uma coisa que realmente necessitava e parece que está sendo feita. Então, tudo, bom, aí o que acontece? Feito o levantamento, aí vem o que a gente vai fazer exatamente para dar uma destinação correta para os recursos que estão disponíveis nas nossas mãos. e aí é onde vem, porque tudo foi anunciado, secretário, que está sendo feito, está sendo previsto, que não sei o quê, isso para mim vai funcionar como está sendo me apresentado, por exemplo, uma carta declaração de intenções, de intenções. eu vejo que várias obras foram anunciadas e eu tenho aqui nas minhas mãos que tem obras que estão sendo executadas, mas não tem um contrato feito. Como é que fica esse negócio? Nós somos aqui uma comissão de fiscalização, como é que nós vamos fiscalizar? Eu quero saber, por exemplo, do projeto estruturante que é importante e que significa o investimento de milhões de reais, eu quero saber esse projeto, como é que ele está sendo feito. Foi apresentada aqui uma preocupação que eu acho muito importante, que é o negócio das viabilidades, os estudos de viabilidade, que a primeira coisa que a gente deva fazer ao analisar um propósito é o estudo de viabilidade. E quando eu falo estudo de viabilidade, eu sempre falo, tem que ser viabilidade técnica, tem que ser viabilidade econômica e acima de tudo tem que ser viabilidade social. Se não existe viabilidade social e técnica e econômica forem contempladas essas duas viabilidades, de repente é isso, não está tendo a destinação que é exatamente levar para o social e melhorar a condição de vida das pessoas, que depende daquilo. Então, aí realmente me preocupa, porque eu não estou vendo, por exemplo, tem os estudos de viabilidade, eu quero ver esse estudo de viabilidade, eu quero ver o escopo dos serviços, eu quero ver as especificações, eu quero ver exatamente o tempo de execução dessa obra, eu quero ver o cronograma físico-financeiro, quer dizer, se não, vai ser impossível a gente exercer a nossa atividade. que é defiscalizar, temos que ter esses elementos nas nossas mãos exatamente para a gente promover essa fiscalização. Eu vejo os recursos que são colocados disponíveis, pelo menos para dar cobertura a realizações relativas relativas a quase uma dezena de áreas. Infraestrutura, desenvolvimento social, saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, meio ambiente, cultura e lazer. É muita coisa. Isso daqui não é pouca coisa, não. E eu tenho uma listagem aqui das obras que foram anunciadas, também é muita coisa. E isso daqui eu quero que seja colocada à nossa disposição como comissão do legislativo de fiscalização os elementos que sejam necessários e suficientes exatamente para a nossa apreciação acontecer com critério. Quer dizer, o que nós queremos é que haja critério naquilo que a gente vai apresentar como resultado da nossa fiscalização. Aquilo que for motivo de receber os nossos aplausos, com certeza vai ter esses nossos aplausos. mas aquilo que a gente acha que deva mudar o rumo tem que mudar o rumo porque se não mudar o rumo aí realmente a gente vai ter que partir para um outro tipo de ação como membro do legislativo de acordo com a nossa prerrogativa e correspondendo à responsabilidade por conta das expectativas que nós geramos como membro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu gostaria de pontuar de colocar essas pontuações porque é isso quando eu vejo uma obra que está dizendo que está sendo construída mas que não tem contrato isso daqui já me preocupa. Aí eu tenho por exemplo aqui lá em Laje de Muroé eu tenho isso em Porto Real quer dizer entendeu? Então o que eu estou vendo aqui eu estou vendo aqui exatamente o carro na frente dos voos e isso daí é uma coisa que preocupa a gente quer dizer a obra a execução dela se ainda não houve um contrato quer dizer será que tem eu posso eu tenho o direito de admitir a hipótese será que tem projeto está sendo executado com projeto ou seja várias dúvidas várias interrogações e as incertezas são enormes em relação a isso daqui quer dizer diante do volume o deputado Luiz Paulo começou falando do geral dessa desse volume espetacular enorme daquilo que está sendo proposto que está sendo colocado então eu gostaria viu secretário de que realmente essas considerações que nós estamos fazendo que fosse levado nós estamos o olho nosso está focado eu costumo debulhar exatamente para ninguém depois vir dizer que eu favoreci a B ou C o que eu quero é aquilo que está sendo anunciado seja realizado cumpra com sua função social o produto final de atendimento necessidades e melhoria da condição de vida dessa população tão sofrida do nosso estado e realmente a máquina precisa ser azeitada não está azeitada essa falta de concurso pessoal do Instituto de Engenharia para mostrar todas as condições técnicos da mais alta capacidade entendeu o importante isso pessoas sérias é conhecida justamente pela sua especialização sem ter o aproveitamento que deveria ter sem ter tido sem existir a organização que deva existir exatamente para que esses profissionais possam exercer da melhor forma possível e dar contribuição efetiva para aquilo que a gente deseja que é esse estado do Rio de Janeiro sair da situação que se encontra e começar a ter um impulso de desenvolvimento da busca pelo menos do que a gente possa considerar desenvolvimento desse estado inicialmente eu gostaria de fazer essas considerações Obrigado deputado Eleomar eu queria que a secretaria dos trabalhos anotasse as seguintes questões Pedro por favor oficiar ao secretário Maxi Lemos que ele nos envia um cópia do processo administrativo referente a abertura do concurso público dois cópia do processo sei eles sabem o número eu não sei que contratou a PUC para o gerenciamento dos contratos cópia do processo sei que contratou a UERJ ou fez convênio pouco importa claro mesma coisa no sentido do programa deixa eu pegar o nome do programa na régua aliás eu gostei do título na régua que nos informem e vou dizer por que Maxi nos informe que obras estão sendo tocadas estão sendo feitas que estavam paralisadas historicamente porque essa já tem licitação já tem projeto evidentemente o que precisa aí são um ajuste de quantidade porque verificar o que foi feito e o que não foi feito e ver as medições pretéritas e o reajustamento dos preços foi contratado em 13 nós estamos em 22 então as obras que estão sendo feitas de contratos pretéritos as obras que estão já licitadas em RDC porque se está em RDC o projeto virá junto que é a questão que eu marco coloca as obras que estão já licitadas em regime de carta convite tomada de preço ou concorrência pública ele está falando em contrato uma tomada de preço muitas vezes não tem contrato o processo é o contrato a concorrência pública é obrigada a ter contrato porque isso dará o espelho chegando aqui da gestão do secretário porque o que depois vier será outro outro secretário e finalmente evidentemente sem obrigação dele acertar já que o Ângelo tem ali uma listagem de licitações o que que já está em processo de licitação aí da mesma forma tomada de preço carta convite concorrência e o que que é RDC porque eu acho que com essa resposta eu acho que a gente pega aqui um pouco o primeiro impulso e finalmente dentro desse conjunto de investimentos evidentemente a critéria do secretário porque isso não está escrito nos manuais de engenharia o que o que que ele ele considera ele ele vê lá com a equipe técnica dele investimento estruturante evidentemente que esse conceito de investimento estruturante não tem no papel dizendo certamente o que que é mas evidentemente a gente sabe que uma ponte para atender uma determinada comunidade ela é importante para aquela comunidade mas não é estruturante na concepção do Estado pode ser para aquele município especificamente só para saber o que que é o varejo enfim não é que essas questões não sejam importantes todas são importantes se você resolve o problema do município o menor que seja para aquela comunidade para aquele distrito extremamente importante mas aí a organização federativa dá ao Estado a capacidade de querer resolver as suas questões e ele não resolveu as suas questões eu muitas vezes passo em rodovias estaduais você muito mais do que eu que eu tenho até tristeza é buraco de ponta a ponta e a rodovia estadual é dever do Estado então é que a gente não pode uma das coisas que eu mais quero é que o Estado ajude os municípios mas ele não pode abrir mão daquilo que ele tem que fazer das suas próprias das suas próprias estruturas então com esses ofícios que a gente manda logo no início da semana que vem a gente responde as minhas questões é que você sai olha o mar estou pedindo de relação de todas as obras que estão sendo licitadas em RDC em concorrência tomada de preço exatamente na ótica e porque a gente vai precisar fazer outra coisa que a Secretaria da Casa Civil ela aqui está tudo gravada disse que esse controle marco ela faz que os secretários informam a Secretaria da Casa Civil e ela tem uma equipe que coloca no site aí eu vou evidentemente vou entrar no site e vou comparar se você tiver na frente deles eu vou reclamar porque ou você não mandou informação para eles ou eles estão aquém da realidade porque esse coletivo primeiro que veio não é para controlar a Secretaria de Obras é para controlar o pacto inteiro a gente começou pela Secretaria de Obras mas a gente vai chamar aqui transporte transporte supervia colapsada barca colapsado ônibus colapsado vamos fazer um metrô na baixada cadê o estudo de viabilidade onde serão as estações metrô não é uma brincadeira vou fazer então é nesse sentido queria Max retornar a palavra e aí se você desejasse passar aqui para os companheiros que acompanham você na gestão porque é evidente que esse assunto não se esgueta em uma audiência pública a gente vai depois que a gente correr todos os segmentos a gente vai voltar virar aqui educação cultura assistência social etc etc então esse não esse não é o trabalho de de folho mas eu acho que o Max está tão entusiasmado que eu não vou ficar perplexo se ele não se desincompatibilizar não vou ficar perplexo deixa eu te falar Luiz eu vou eu já tenho aí tido alguns acenos nesse sentido para não desincompatibilizar mas antes de qualquer coisa eu tenho muito orgulho de ser político e acho que posso prestar ainda muito serviço mas confesso a você que existe um sentimento para a gente não desincompatibilizar não posso mentir e o desafio que a gente está tocando hoje é muito interessante é um Rio de Janeiro diferente graças a todo o trabalho que a Assembleia fez e o próprio governo do Estado fez nesses últimos meses então mas assim eu tenho muito expectativa de que não haja descontinuidade é isso que eu é daqui para melhor não pode ser para trás sabe eu tenho essa preocupação de ter descontinuidade acho que pode agregar valor agregar a melhorar ainda a atividade que a gente tem que não é a gente aqui não é dono da razão e nem estamos fazendo tudo que tem que ser feito mas a minha expectativa é que não haja pelo menos descontinuidade porque demora você organizar uma máquina não é simples é difícil é mais uma máquina grande dessa tem todos os percam tem toda a questão legal as normatizações para fazer não é simples é montar um programa você demora meses tem toda uma burocracia para você vencer o Leomar de te dizer com toda tranquilidade em relação aos contratos citados deve ter alguma falha de informação pelo menos as duas cidades que você colocou eu assim posso garantir a você conheço as duas obras todas as duas tem contrato uma inclusive tem um contrato de 10 anos atrás que é por exemplo o Elagio Moriaé a gente assumiu deve ser questão de informação no sistema mesmo talvez não esteja alimentado essa obra inclusive se eu te mostrar as fotos é uma cena de terror porque você tem as casinhas todas lá sem porta sem janela sem nada essa obra nós vamos acabar agora em 20 dias essa obra já tem contrato de 10 anos a outra obra Porto Real mesma coisa ela está contratada direitinho nós já estamos contratando outras obras para Porto Real que é o acesso principal da cidade deve licitar nos próximos dias mas essa obra de Porto Real está contratada com certeza eu mesmo presenciei fisicamente o contrato então deve ser alguma informação até em relação ao pacto como o pacto ele foi construído o prazo é curto de instalação desse sistema eu acho curto porque são muitas informações ele está demorando ser ele ter 100% da informação não é que é inverídica os dados chegarem no nosso caso por exemplo como 60% da nossa equipe técnica mudou-se comigo para Petrópolis por exemplo o pacto hoje não corresponde ao momento da secretaria porque nós retomamos as atividades na sexta-feira passada porque ficamos 16 dias todos os subsecretários ficaram comigo em Petrópolis todos todos os nossos superintendentes por quê? aí eu queria um breve resumo que eu acho que tem um grande interesse de vocês da comissão do que nós fizemos lá nós chegamos em Petrópolis na terça-feira por volta de 21 horas nós estávamos em Barra Mansa o governador o presidente da Assembleia o André Siciliano quando teve a catástrofe houve uma decisão de suspender todas as atividades que nós faríamos em todo o sul Fluminense Médio Paraíba iniciando obra fazendo palestras enfim fazendo intercâmbio com as prefeituras no primeiro dia aconteceu isso foi na terça-feira a gente ia ficar terça, quarta e quinta e nós eu o governador e o André fomos de helicóptero para para Petrópolis o Adonis que é um dos principais pilotos disse olha tem segurança eu vou fazer uma volta grande mas até porque terrestre não tinha como ir porque teve uma uma pedra que rolou na subida da serra então nós chegamos lá 21 horas e quando foi pela madrugada o prefeito chegou de Brasília ele não estava na cidade ele estava numa missão em Brasília e nós fizemos uma reunião na prefeitura para poder traçar as primeiras estratégias e aí conseguimos a liberação da UCP da Universidade Católica lá de Petrópolis onde nós sediamos a coordenação do Estado da infraestrutura e aí o governador me legitimou como coordenador naquele momento transferindo o INEA para o comando nosso com o presidente lá o Pampolha que é nosso colega também o Uruan o SEDAI esses órgãos ficaram sobre a nossa coordenação na UCP onde nós levamos a nossa estrutura administrativa e nós ficamos lá 16 dias já na quarta-feira de manhã nós já estávamos instalados porque pela madrugada nosso pessoal veio chegando e nós começamos a fazer a busca de equipamentos que era o mais importante naquele momento para auxiliar ainda na busca de sobreviventes e para desobstruir as vias deparamos com um problema sério lugar para botar fora porque ele é lá em Pedro do Rio era longe um veículo um caminhão gostava duas horas e dez para ir vai esculhar e voltar não cabe tudo que teria que ser tirado das ruas e está sendo retirado e nessa mesma quarta-feira uma sugestão que eu fiz ao governador reunisse o poder judiciário local o ministério público o INEA que ela estava o fio estava lá o presidente o Pampolha reunisse a prefeitura aí o Muniz que é o secretário de ambiente de Petrópolis juntos para nós definirmos um novo espaço para colocar tudo que fosse tirado das ruas e das vias e dos prédios a expectativa era de se ter aí 15 mil toneladas nós já vamos agora para 60 mil toneladas de entulho se for fazer a média de 300 caminhões por dia de 15 toneladas de média você tem maior nós vamos superando a marca agora de 60 mil toneladas de entulho bom enfim depois do debate o terreno oferecido pelo prefeito foi inviabilizado pelo ministério público porque é uma questão ambiental um bairro chamado Catitu que fica em Correios e aí nós deixamos o ministério público sugerir ele sugeriu onde está sendo colocado agora como a sugestão do ministério público local e imediatamente a prefeitura requereu e foi dada autorização provisória onde a gente está colocando hoje na margem da 040 que é um imóvel da prefeitura e tem uma estação de transferência de lixo do lado quase lá perto do joelho exatamente ali no Itaí que se chama então é onde está sendo colocado então a primeira providência buscar sobreviventes bombeiro defesa civil nosso equipamento todo auxiliando bombeiro defesa civil segundo momento infelizmente procurar corpos nosso equipamento todo fazendo isso e a gente restabelecendo as vias você tem uma ideia Eleomar só para assim exemplificar o que aconteceu a rua Tereza que é conhecida de todos você teve quatro deslizamentos nós demoramos seis dias para ultrapassar o primeiro deslizamento tal a quantidade de pedra de entulho de lixo de água e de veículos nós retiramos das ruas em parceria com a prefeitura mais de quatrocentos automóveis que estão hoje lá depositados na antiga pedreira quatrocentos veículos teve um ponto na rua Tereza aquele do posto de gasolina que ficou tradicional que o proprietário chorou era a vida dele que estava ali aquela questão toda eu tive que derrubar o posto depois porque eu fui condenado pela defesa civil nesse ponto tinham cinquenta e seis automóveis empilhados distorcidos um em cima do outro empilhado era carro em árvore então é um negócio assim é difícil de você não 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 se emocionar não enfim quando nós chegamos décimo terceiro dia nós estávamos terminando de abrir a rua Tereza isso uma das intervenções porque nós tivemos trezentos equipamentos de todo esse conglomerado de órgãos trabalhando lá sob o nosso comando e continua até lá hoje nós tiramos dois terços né porque já não há necessidade devolvemos o trabalho normal do estado e nós temos lá um terço de equipamento ainda no Botafora escavadeira hidráulica trator de esteira bobcat no Botafora atividades ainda com bombeiro menor mas temos ainda e nós temos com a disposição da prefeitura com a nossa coordenação de equipamento lá de estrutura mas a prefeitura fazendo o mapa agora porque o problema é menor antes foi nós que fizemos porque era um problema mais grave mas nós temos lá um terço dos equipamentos que nós mandamos no primeiro dia eles continuam lá ainda e vai ficar por mais aproximadamente 18 dias para a gente fazer os 30 dias e a gente a partir dos 15 completou mais 30 então são 45 aí nós vamos entender efetivamente o que a prefeitura precisa então essa foi essa primeira atividade nós tivemos os técnicos da prefeitura e os nossos técnicos fizeram uma avaliação daquelas obras que são emergenciais e emergenciais mesmo aquelas que se você não fizer vai cair a encosta se você não fizer vai cair um carro dentro então a prefeitura está fazendo uma parte com os recursos que foi aqui da assembleia 30 milhões de reais que os senhores votaram aqui a prefeitura imediatamente entrou no dia seguinte contando com esse recurso e nós tivemos a liberação do governador autorização para os primeiros 150 milhões nós estamos fazendo na Praça Condidé na Rua Condidé uma grande encosta nós começamos dois dias depois que nós limpamos na Rotereza 24 de Maio que é a subidinha nós temos três intervenções muito pesadas 24 de Maio ela é uma esquina mas é ali na cabeceira da Rotereza uma intervenção grande no meio onde tem uma pedra que nós depois de todos os nossos técnicos estudarem nós vamos explodir essa pedra e depois nós chegamos à conclusão nós não eles chegaram à conclusão e nos deram informação técnica que poderia ser perigoso porque esses pedaços de pedra podiam voar ali uma densidade de população muito grande e uma outra intervenção justamente nesse posto de gasolina que nós estamos ainda decidindo qual o tipo de... nós estamos limpando ainda com a questão da catástrofe quando foram mexidos aí uma mina d'água na verdade se transformou numa cascata numa cachoeira e não para então a natureza de Petrópolis tem muito disso então é no centro da cidade e não para se for lá agora nós drenamos para dentro da rede de drenagem uma valinha para receber uma vala para receber essa água toda que nós vamos ter que canalizar e nós descobrimos depois uma espécie de pequeno túnel mas nós temos que ter a solução nisso na rua Getúlio Vargas ali atrás do Quitandinho o Luiz Paulo conhece bem aquela via que o pessoal usa ela de alternativa teve uma encosta muito pesada é onde infelizmente desceu todo esse barro em cima de uma van que tinha 11 crianças faleceram oito crianças então a gente está fazendo é emergencial não tem como não fazer e estamos fazendo a Washington Luiz que é a via principal de Petrópolis em um certo trecho perdeu quase a rua toda e já podia estava a 3 metros de aproximar das lojas então nós tivemos que entrar com a intervenção emergencial para fazer o muro dentro do rio essa obra está sendo tocada e sem contar o colapso de trânsito que Petrópolis já ficava mesmo e agora sem essas vias alternativas da Getúlio Vargas principalmente a Washington Luiz que é aquela que nasce no Quitandinho aí que virou um colapso um caos total então essas cinco obras são nossas responsabilidades e a prefeitura está fazendo as outras também está sendo feito um novo estudo aí Luiz nós havíamos falado pelo telefone a sua preocupação com o canal extravasor com o túnel extravasor nós chegamos à conclusão ontem de que independentemente da atividade que nós tivemos em Brasília que o governo federal se comprometeu em colocar 400 milhões para fazer a abertura dos rios que você acabou de citar aqui e a recuperação do canal extravasor que o projeto era da Marilene lá de trás mas infelizmente passaram os anos e não aproveitaram não foi feito mas isso aí o nosso querido colega Pampolha teve a felicidade de recuperar esse convênio antes da tragédia então entraram 4 milhões de reais na conta do INEA para fazer o projeto do túnel extravasor e abrir os rios enfim melhorar o sistema de drenagem que é fundamental como você falou além de encoste tem por uma grave de drenagem de velocidade da água no centro nervoso especialmente no centro histórico de Petrópolis então teoricamente está garantido o recurso o convênio com o MDR está garantido o governo federal ficou de liberar entre 50 e 60 milhões que é o que se vai se gastar se conseguir terminar esse projeto só que o projeto demora de 5 a 6 meses para ficar pronto agora nós tomamos uma decisão ontem Luiz isso que eu queria aqui comunicar a vocês o seguinte nós vamos ter que recuperar parte do túnel senão vamos ter um problema sério vai fechar não só isso nós vamos ter um acidente as casas vão cair porque isso é uma galeria você imagina só você ter Eleomar você que é engenheiro você imagina isso aqui isso aqui é o túnel essa aqui é a mesa então ela é a rua então você tem construção aqui você tem construção aqui o que que está acontecendo o túnel está todo furado e ele esguicha a água com a pressão que vem de cima e ele tira a terra toda descalça eu tenho as fotos vou te mostrar aqui teve um caso que o carro caiu o carro estava estacionado no acostamento normal ele tombou porque arreou eu para tirar o carro eu tive que calçar primeiro depois eu recuperei as fotos do carro e depois a recuperação mas isso é um paliativo agora começaram a aparecer várias cratelas ao lado do túnel arreando dentro da casa tem cozinha que tem um buraco porque o túnel como o Luiz falou conhece bem do assunto está todo furado e este túnel que eu estou apontando assim ele agora começou a fazer um buraco o último agora debaixo dele e ele vai arrear o último que ele se quebrasse no meio então a gente tomou uma decisão ontem eu estou agora pedir para chamar boas pessoas da COP para ajudar e nós decidimos ontem fazer uma emergencial para esse trecho para evitar uma catástrofe acho que a coisa é extremamente séria então tu tem que fundamentar isso porque os dias já passaram a gente vai fazer essa fundamentação nós não nos pegamos a opção do ramo para gastar ali entre 30 e 35 milhões para garantir obviamente que esses 35 milhões deverão ser abatidos do projeto principal então essa pode ser uma obra de emergência nova que vai ter que surgir porque é uma questão muito séria bom então essa é uma informação outra informação importante já era um sonho de Petrópolis fazer a reversão do túnel ali em frente a polícia rodoviária para ligar o Big em Aquitandim você sai do Big e você circula por dentro da cidade para sair cá no Aquitandim às vezes você gasta uma hora uma hora e meia sem esses problemas que nós temos hoje com os problemas que nós temos hoje o caos está total está deu notar na televisão esses dias com o volta às aulas enfim a situação é grave o governo do estado se ofereceu para pagar a despesa para fazer a reversão então nós fizemos um termo depois eu vou enviar para vocês um termo de cooperação técnica com a Polícia Federal com a NTT com a CONSER com a Prefeitura para que nós pudéssemos fazer essa reversão nós vamos fazer uma reversão em uma faixa você vai daqui para lá você está subindo a serra após a Casa do Alemão você tem três pistas dentro do túnel nós vamos fazer uma reversão numa pista entrando num bairro que tem no Quitandim você vai fazer entre 8 a 10 minutos do Big em Aquitandim para melhorar a situação de mobilidade da cidade isso a gente vai fazer um pregão a gente vai fazer emergencial mas não conseguimos justificar tecnicamente nosso pessoal está fazendo um pregão para compra de equipamentos sinalização placas e aí a CONSER que vai operar porque ela é operadora da via o Max olha só já que a gente tem pouco tempo você podia aproveitar o ensejo dessa reversão no túnel do Quitandim das três faixas e ver com o ministro dos transportes que é o Tarcísio de estrutura de estrutura que ainda o é porque o Estado aqueceu com o retardamento da abertura da nova licitação isso lá atrás para a nova concessionária esta concessionária acabou a vida útil do contrato então na hora que a questão da serra essa licitação com a emergência que eu saiba não aconteceu não ela tem que acontecer porque senão os investimentos suplementares que precisa não acontecem porque é uma concessionária que já acabou o contrato eu acho que o momento e também porque nesse momento aquela região toda precisa de desenvolvimento econômico novamente a gente vai cuidar cuidando aqui de uma série de medidas mas se você faz a licitação retoma uma nova concessão você tem um elenco de obras para ajudar esse processo eles eles colocam para nós que ela será feita até dezembro é o que eles colocam que janeiro começa um novo contrato é o que foi colocado lá para nós nesse dia que nós fomos pegar essa autorização então a gente vai fazer esse pregão a conser vai operar que é a obrigação dela enquanto tem um contrato até uma eliminar até com uma eliminar você lembrou muito bem esse problema do contrato esse é o investimento bom outro investimento eu já disse aqui nós assumimos as encostas do passado outro investimento assumimos as 350 unidades que não foram feitas até hoje em Petrópolis terminando os projetos 10, 15, 20 dias está projetando para poder entrar nos três terrenos que foram oferecidos lá atrás outro investimento mais de mil unidades habitacionais o governo federal se comprometeu em botar 120 mil reais por unidade vamos aguardar nós estamos fazendo a nossa parte quer fazer projeto porque se não fizer nós vamos fazer como aconteceu no complexo do Alemão vamos entrar com os nossos recursos vamos entrar com os nossos recursos porque é toda uma burocracia para ser feito então esses recursos todos nós vamos colocar lá em Petrópolis nesse primeiro momento e aí eu vou voltar lá no assunto da prevenção eu fiz uma sugestão Luiz e se ela não for aceita ou não chegar a esses técnicos obviamente nós vamos criar um grupo de trabalho para começar esses estudos preventivos de encostas e drenagem na questão de Petrópolis mas eu primeiro nós fizemos o papel que tem que ser feito no dia que o presidente da república teve no Rio de Janeiro eu vim com o governador à base do Galeão só para essa exposição e coloquei para o presidente da república o que é Petrópolis para o futuro primeiro disponibilizar os bons técnicos que as escolas militares tem do IME e ITA grandes profissionais até posso dizer profissionais acima da média né dada a qualificação enfim preparo técnico juntamente com os nossos técnicos mas são profissionais importantes para esse estudo e disse a ele de verdade que o investimento em Petrópolis que nós estamos fazendo que daqui a pouco vai beirar aí o estado vai passar de uns 300 milhões porque se nós estamos falando de emergencial de 150 construir casa enfim o estado vai entrar aí com mais de 300 milhões tranquilamente você foi analisar que nós já estamos reformando delegacia que acabou uma coisa para reformar talvez chegue aí 400 milhões nós estamos orçando limpa Rio entra agora lá para limpar tirar todos os cascalhos de dentro não é pouca coisa eu disse a ele que Petrópolis precisa de um tratamento projetos estudo projetos tratamento de médio longo prazo com investimento continuado senão nós vamos viver momentos terríveis como esse perfeitamente olha só são 11 12h25 e como eu disse eu vou concluir às 12h30 eu queria deputado Helio Marco Helio só registrar que o deputado Alexandre Freitas de forma remota acompanhou a audiência pública e em um determinado momento também teve presente o prefeito de Cachoeira de Macacu o senhor Rafael Miranda a tela aqui vai no zoom vai registrar eu queria agradecer a presença da representante da CAERJ senhora por favor aproveita o momento e marca uma audiência com o secretário vai lá e o presidente do instituto que são os órgãos que os senhores que a senhora representante da CAERJ deve procurar na questão evidentemente do concurso da estruturação e de certa eu queria agradecer a presença dos assessores que estão ali sentados não estão aqui na mesa agradecer ao Ângelo a sua presença dizer Ângelo que eu fico triste você está ficando careca como eu 62 de idade pois é seu 62 de idade perto dos 80 do Heliomar e dos meus 76 você continua um menino não é agradecer a presença do Milton Hatt que eu não sei qual é a função porque eu não consigo ler aqui diretor de planejamento e projetos da EMOP agradecer a presença do Sr. André Braga que possivelmente não sei se é funcionário do Estado porque eu não conheço presidente da EMOP agradecer a presença do Mufarrége e agradecer a presença do Muniz sem ser o Muniz de Petrópolis Ribamar Muniz eu acho que essa audiência eu não estou ainda agradecendo ao secretário quem foi no lavatório acho que a audiência pública deputado Heliomar para iniciar os trabalhos foi proveitosa esses requerimentos que nós vamos fazer que eu já pedi que a secretaria anotasse todos nos deram informações suplementares importantes e no mandamento dos trabalhos a posterior quando a gente completar o leque das oitivas das mais diversas secretarias e instituições que fazem parte do Pacto RJ nós vamos aí convidá-los um a um novamente porque aí a gente quer passar para uma outra fase de inspeção local para ver de fato o que está acontecendo como está o controle etc mas a gente não pode ir para o local sem antes entender a organização macro que o Estado está fazendo para enfrentar esse problema e finalmente deixei por último agradecer a presença do secretário Maxi Lemos quando eu disse inicialmente que ele era dublê de secretário na verdade ele é deputado já que ele vai se negar a continuar na secretaria a partir do dia 2 de abril ele será deputado como nós agradecer agradecer a presença dele eu acho que a exposição foi extremamente útil para todos nós e a vida continua nós vamos continuar a fiscalizar exercer a função que tem o parlamento fluminense eu costumo dizer ô Maxi você não ouve muito meus discursos o Eleomar não Eleomar ouve porque ele também discursa todo dia ele é maníaco como eu mas eu não acho que a principal função do parlamento seja legislar não a principal função do parlamento para mim é a função do controle externo e a função do controle externo é a fiscalização seja a fiscalização orçamentária financeira a fiscalização dos contratos das obras da arrecadação essa que é a nossa maior função e sempre muito muito difícil de realizar pela multiplicidade de atuações que tem que tem o Estado mas agradecer a todos e como prometido dá para encerrar da nossa audiência pública às 12 horas e 30 minutos muito obrigado ok quero já encerrou mas agradecer aqui o convite os nossos técnicos estão aqui à disposição marcar um dia para visitar lá o nosso trabalho acho que vai ser uma força bacana eu estar aqui conversando com vocês dois é importante ambos são engenheiros o Luiz Paulo tem uma memória do Estado por ter sido secretário de obras e vice-governador é que eu fui engenheiro do DR também quando eu falei na RJ 158 ela foi pavimentada na década de 70 foi em 77 então assim conversar com quem é do ramo ajuda muito quem tem memória também foi um prazer foi um prazer grande aí Jardim Catarina é até a foto está vendo é o maior bairro da América Latina Jardim Catarina de São Gonçalo foi um prazer muito grande muito obrigado estamos à sua disposição está bem obrigado Max muito obrigado obrigado